A diretoria do grupo Arbeitman, formada pelas empresas Maringa Turismo, Central de Eventos e a Lemontech, realizou uma coletiva para apresentar o crescimento do grupo e também novidades para os próximos meses. O grupo Arbeitman, que atua no ramo de viagens com a Maringa Turismo, na área de eventos com a Central de Eventos e no setor de tecnologia com a Lemontech, projeta um crescimento de 15% em 2018. Durante uma coletiva, a diretoria do grupo apresentou o crescimento da empresa com o anúncio de novos clientes e também de novas parcerias. A principal delas é com a Latam, que a partir de agora terá um voo especial e direto para Tel Aviv, em Israel. Dia 12 de dezembro começam os voos diretos da Latam São Paulo-Tel Aviv com o Dreamliner 787. Nós fizemos acordo com eles e estamos reduzindo bastante as tarifas. O voo do dia 12 já está lotado, mas serão três voos por semana, 308 lugares. E estamos esperando para o próximo ano que a própria Elal volte a voar pelo Brasil. Esses voos marcam uma coisa muito importante que eu queria deixar gravado aqui no Shalom Brasil. A amizade de Brasil-Israel, a amizade política, a amizade real, agora ligados por um voo direto. Isto é tão importante. Nosso crescimento sempre é devido à grande parceria que a gente faz com todos os nossos clientes, funcionários. E eu acho que assim, o crescimento é devido ao nosso trabalho, à nossa alegria de trabalhar. Durante a coletiva, a diretoria afirmou que investe na capacitação dos funcionários do grupo, uma vez que eles são parte do crescimento da empresa. De acordo com a diretoria, ao todo são 537 profissionais que atuam no grupo, com perspectiva de plano de carreira dentro da empresa. A gente trabalha, o resultado da empresa é voltado para os nossos profissionais. Então o lucro a gente devolve para os profissionais. A importância é o crescimento, é o crescimento do mercado brasileiro, é o crescimento do turismo, é a geração de empregos. Hoje você vê que em todas as empresas do grupo a gente está contratando profissionais. Vai chegar muito facilmente 700 profissionais até 2019. Então a importância para a gente é a geração de emprego, é a oportunidade de mercado e colocar o Brasil num rumo de crescimento. Bom, vamos lá.